O único conselho que eu daria para 2024, e esse conselho eu também vou seguir à risca, é que você fortaleça a sua fé em Deus. A nossa fé, gente, se abala com muita facilidade e com muita rapidez. E com isso ficamos perdidos durante um tempo da nossa vida. Até que a fé se fortaleça novamente, requer um tempo. Mas o poder da fé reside na sua capacidade de transformar desafios em oportunidades, de transformar incertezas em confiança. É uma luz interior que nos guia, é uma força que persiste quando o horizonte parece distante. A fé simplesmente transcende as fronteiras da compreensão racional. Ela é um elo entre o humano e o divino. É o que nos conecta com a nossa centelha divina. É um combustível que impulsiona a nossa jornada de vida com propósito e significado. A fé transcende as limitações da razão. Então o conselho que eu te dou é esse. Fortaleça a sua fé em Deus. Confia naquele que sabe de todas as coisas. Mesmo porque se você não tiver fé, você não irá viver as promessas de Deus em sua vida. Se você não tiver fé, você não vai alcançar os milagres que Deus tem na sua vida. Entrega e confia. Tchau. Tchau. Tchau.